Mas, sem mais delongas, você para tudo nesse momento. Você que tá chegando no chat, vem entrando, vem entrando, vem entrando. E presta atenção, que a gente vai tratar hoje. Que susto, socorro! Exato, pronto. Pior que a Renata entrou de 38 semanas, né? Não, amiga, 33. 33. Se o Bento nascer, você já pode botar, chamar o apelido dele de Cuca. Nossa, gente, tá cardia total aqui. Gente, semana de...